A maior estrutura reggae do Piauí Ba.. Sul pra carinha rapidan Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando R&D E a adrenalina devagarinho, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando R&D E a adrenalina devagarinho ela vai pra cima, tá tomando R&D Ai, fica de 4, 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 fica de 4 A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão, GTSom Ai, Pancadão, GTSom, GTSom Ai, Pancadão, GTSom Pancadão, GD-Sol Impressão sonora, mais respeitada Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e dar na mão E as caras vai bebendo e Um dia clareando a mão Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto por causa Chama, chama, quando tu quiser me chama Você vem queimando essa cama Juro que o T.C. te ama, me chama, me chama Da câmera parada, me perguntando o seu Pude amarra devagar por vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e dar na mão E as caras vai bebendo e Um dia clareando Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto por causa Chama, chama, quando tu quiser me chama Você vem queimando essa cama Juro que o T.C. te ama, me chama, me chama É um aparador de terenvolvendo e Pude amarra devagar por vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Madrugada é solidão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e dar na mão E as caras vai bebendo e Um dia clareando a mão Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto por causa Chama, chama, quando tu quiser me chama Você vem queimando essa cama Juro que o T.C. te ama, me chama, me chama Na cama ela parada Me pergando o seu Pude amarra devagar por vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e dar na mão E as caras vai bebendo e Um dia clareando a mão Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto por causa Não chama, chama, quando tu quiser me chama Você vem queimando essa cama Juro que o T.C. te ama Me chama, me chama Ela parada Me pergando o seu Pude amarra devagar por vagabundo A maior e melhor estrutura Reggae do teu e pista na área Pande a da Lugia Pessoa A número 1 do coração Da massa negueira Pande a da Lugia Pessoa DJ Boy Passa atenção Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa Eu não sabia que enquanto tudo ia acontecer A maior estrutura reggae do Piauí Pande a Lugia Pessoa Pande a da Lugia Pessoa E a Lugia Pessoa E eu já o pastor me disse Que era pra me entregar na mão com o poderoso Que foi depois desse desejo e me dava feed Porque tudo que você pinta, você vai tolher Em contas eu me chorei no meu quarto calado Sentei esperança desacreditada O meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia sonhando e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Nosso céu hoje ou amanhã, mas nós vai chegar Mas tá bom direito e não teve jeito O destino é a vitória Coloque empecilhos e esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o colo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Coloque empecilhos e esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o colo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Eu não sabia que era tudo na questão do peito Eu não sabia que tudo tinha sua hora, certo? Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé lá dentro da igreja O pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse, fez ele me dava 20 Porque tudo que você planta, você vai chorar Todas vezes chorei no meu quarto calado Sentei esperança desacreditado Meu sonho era ver o meu som e sonhar Deus dormia sonhando e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito Como é perfeito Não sei se é hoje ou amanhã, mas nós vai chegar Mas tá bom direito e não teve jeito O destino é a vitória Que cada um que me engenhuma Esse é seu sonho A história da minha vida Deus tá com o colo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Vou rolar o meu som e sonhar Que esse é seu sonho A história da minha vida Deus tá com o colo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Eu não sabia que eu não sabia Pancadão GT Som Uma pressão sonora mais respeitada do que a mim GTSom Pé pra pé, pula, pula, pica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha queiroque é melhor Pocotó, pocotó Pancadão GT Som Uma pressão sonora mais respeitada do que a mim GTSom Pé pra pé, pula, pula, pica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha queiroque é melhor Pocotó, 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 pocotó Porra nessa tijuca que ela é me xodó Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó Pé pra pé, pula, pula, pica na pica sem dó Pocotó, pocotó, pocotó Mas ela quer o seu bombeiro Ela quer dar pra batido Ela quer o seu do set Ela quer o seu do seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó Maior e melhor estrada É o que eu tenho e o que eu estou A área O que eu tenho e o seu Tá jogado na minha cara Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Pé pra pé, pula, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Pé pra pé, pula, pula, pica na pica sem dó Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Mas ela quer o seu bombeiro Ela quer dar pra batido Ela quer o seu do set Ela quer o seu do seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Mas ela quer o seu bombeiro Ela quer dar pra batido Ela quer o seu do set Ela quer o seu do seu Tá jogado na minha casa, então vou ter que levar Tá jogado na minha casa, então vou ter que levar Levanta, pula, 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 pica no bico sem dó Ela falou com a amiga que me atira, ó que é melhor Empurrar nessa chuchuca que ela é meu xodó Até pula, 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 pica na vida sem dó Onde que sempre tá, pica, pula, 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 pula Pula, 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 pula gelo o tempo Antes cê tá comigo, né? Ai sabe mesmo como que cê trata uma mulher Com gases e flor, com cores e sabor, gonores Com gases e flor, com cores e sabor Viu se seu ponto frato sou eu Rosto, veneno é leal, visto onde tu admissionou isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que soかo já deve era ouvir Cê fala, cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta que eu tô na cama Mas eu me estresse com essa de dona surtada Uma hora pra me dar outra de casa E eu quero ficar tranquilo, vivendo minha gelada Vem você rebolando pra mim lá na saca Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje eu fico que é outro junto com a minha Bandita sempre tá E que tá prometendo Você joga a rapa, eu solto a fama Se não para, não para, não para Bandita sempre tá E que tá prometendo Você joga a rapa, eu solto a fama Se não para, não para A melhor e maior potência do Piauí Pancadão GD Som Com o comandante Frank DJ Põe o tempo pra você tocar comigo né Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com gozes e flores e cores e saboreiras Com gozes e flores e cores e saboreiras Que me dá pra me dar uma Me explica porque toda sexta que eu vou falar com a Mas não me estresse com essa de dona surtada Uma hora tranquila e outra de casa E eu quero ficar tranquilo, vivendo minha gelada Vem você rebolando pra mim lá na saca Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje eu fiquei muito junto com a minha Bandita sempre tá E que tá prometendo Você joga a rapa, eu solto a fama Se não para, não para, não para Bandita sempre tá E que tá prometendo Você joga a rapa, eu solto a fama Se não para, não para, não para